Faça o Senhor Jesus dos Mãos, está chegando o dia, chegando a hora de nós irmos. Essa aqui é a praia de São Vicente, onde nós estávamos hospedados. Infelizmente aqui a cidade está um pouco largada, não vou nem falar quem era o prefeito daqui. Mas baixa aquela sensação assim, poxa vida, meu Deus do céu, será que realmente eu tenho que ir? É, tem que ir. Compromissos aí precisam ser feitos, o trabalho precisa retornar. E a gente tem uma decisão muito importante para tomar agora no início do ano, onde vai mudar completamente nossas vidas aí. A obra do Senhor tem nos chamado e nós precisamos executá-la. Pedindo a graça de Deus e a misericórdia para que o Senhor esteja conosco. Ali está o mar, meus irmãos, muito bonito. A água está quente, está morna, muito bom de entrar dentro da água. E é isso, né, meus irmãos? Infelizmente está chegando a hora de voltar. Infelizmente porque as férias foram muito boas, deu para aproveitar bastante. As crianças então nem se fala, se divertiram demais. E chegou a hora de voltar, chegou a hora de retornar. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que o ano de 2019 vai ser um ano de muito desafio. Desafio tanto para mim, eu acredito que para você também. Porque o dever e a responsabilidade nos chamam. Jesus Cristo está perto de voltar. Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo. E nós precisamos estar totalmente com a presença do Senhor em nossas vidas, totalmente com compromisso com o Senhor. Compromisso com Ele. Se nós tivermos compromisso com Deus, Deus vai ter compromisso com a gente. Então, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, um excelente 2019. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua parentela. Em nome de Jesus, que você possa ser abençoado nesse ano que se inicia. Que seja um ano muito diferente do que foi em 2018. Um ano de muitos desafios, muitas dificuldades. Um ano onde praticamente ninguém tinha trabalho, não tinha trabalho direito para as pessoas. E pensamos a Deus para que 2019 seja melhor. Para que tenha trabalho, para que as pessoas consigam trabalhar. Consiga pagar o leite, né? Comprar o leite das suas crianças, porque realmente é difícil. Tenha o dinheiro para comprar o seu gás, porque também é difícil não ter um gás para poder esquentar um leite ou poder fazer um café. Que Deus possa abençoar cada um. E teve uma coisa aqui que me chamou muita atenção aqui na praia, onde eu estava em Santos. Que me chamou muita atenção. Foi um homem, ele estava com um pequeno fonezinho, um radiozinho, né? E ali ele estava ouvindo uma pregação do pastor Júnior Trovão. Provavelmente ele não conhecia da palavra, não sabia muito bem, porque aquele que é pentecostal e se conhece, ele pega e diz, é forte, ou já entende o que ele está falando, que é com relação à mensagem. Então, quando ele passou perto de mim, eu falei, esse é forte, hein? Ele não entendeu muito bem, ou talvez não quis dar muita atenção. Mas você vê, né? Que a palavra do Senhor, aonde quer que esteja, nos quatro cantos dessa terra, ela vai. Ainda que seja por um vídeo, ainda que seja por um áudio, a palavra do Senhor tem alcançado vidas. E vidas têm sido alcançadas através da palavra de Deus. Eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, o raio que ele vai atingir. Mas uma coisa eu sei, que aonde ele bater, vai ser alguém que está necessitando e precisando de ouvir a palavra do Senhor, a voz de Deus. Precisando de ter esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Nossa esperança é uma esperança viva, uma esperança que ao terceiro dia ressuscitou, uma esperança que está conosco, né? Que nos ajuda a cada dia. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos alimenta e nós precisamos dele em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que o ano de 2019 seja um ano excelente para você e para a sua família. E Deus abençoe a cada um de vocês. E 2019 vai prometer muita coisa boa, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém, que Deus os abençoe grandiosamente. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém, que Deus abençoe a cada um de vocês.